O mestre o mar se reforca, as ondas nos tampa flor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. No sentido da que movemos, o Jesus ensina a mim. Se a cada momento nos vemos, se precisa submergir. Assuntos atentem ao meu mandar, sossegar. Sejam em que apelar no ar, a ira dos homens, o cheiro no mar. As águas não podem lhe adalteir, eleva o sinal rei do céu e o mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar. Com vós estou para vos salvar, sossegar. Mestre da minha tristeza, estou quase a sumo-mei. A dor que perturba a minha alma, o peço te venho ali. Juntas no mal que me come, que me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem para mudir. Assuntos atentem ao meu mandar, sossegar. Sejam em que apelar no ar, a ira dos homens, o cheiro no mar. As águas não podem lhe adalteir, eleva o sinal rei do céu e o mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar. Com vós estou para vos salvar, sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz e sossegar o mar. O meu coração gosta calma, que não poderá lidar. Fica comigo, ó meu mestre, todo da terra e sossegar. E assim chegar em que apelar no ar, a ira dos homens, o cheiro no mar. As águas não podem lhe adalteir, eleva o sinal rei do céu e o mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegar, sossegar. Com vós estou para vos salvar, sossegar. Amém. 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 Amém.